Fala aí meu amigo Leonardo Carvão, aqui é o Ronaldo da Costa, somos campeões, eu e você, teve boa sorte aí, aqui vamos. Era uma vez a corrida dos sapos, os sapos estavam correndo e as pessoas ficavam à margem da pista onde os sapos corriam, torcendo entre aspas pelos sapos, mas elas não estavam torcendo de verdade, elas ficavam dizendo aos sapos que o calor estava grande, que eles eram anfíbios e tinham a pele sensível ao sol, que eles poderiam morrer e elas diziam no ouvido do sapo, você pare, você vai morrer nesse sol quente, você não vai aguentar correr tanto, então as pessoas desestimulavam os sapos na verdade. E todos os sapos iam parando de acordo com o desestímulo das pessoas, até que ficou apenas um sapo correndo e todo mundo concentrou os seus desestímulos sobre este sapo. As pessoas diziam, sapão, olha aí cara, se você parar agora você já é o campeão, não há mais ninguém disputando com você, pare agora e você já é o campeão sapo, pare agora você vai morrer, o sol está quente. E o sapo não dava ouvido às pessoas, e a ladeira final, o sapo subindo, e as pessoas, olha cara, se você parar agora você já é o campeão, tá bom, pare, e o sapo foi, cruzou a linha de chegada, e quando foram premiar o sapo, viram que ele era surdo. O sapo não deu ouvido às pessoas e fez o que parecia impossível. O meu amigo aí, Ronaldo da Costa, ele fez uma coisa que seria impossível de se imaginar antes do seu feito. Em 1988, um queniano estabeleceu o recorde na Holanda, e dez anos depois, esse recorde na maratona, o Ronaldo quebrou, ele ganhou a maratona de Berlim, na Alemanha, não só ganhou, como bateu o recorde, ele correu a maratona em duas horas, seis minutos e cinco segundos, um tempo maravilhoso, e não foi só isso. Em 1994, o Ronaldo apareceu no Brasil ganhando a Corrida São Silvestre, uma corrida de 15 quilômetros, famosa no Brasil, e manteve-se uma esperança no Ronaldo, mas no ano seguinte, ele foi para Mar del Plata, para disputar o Pan-Americano, e foi apenas medalha de bronze, nos 10 mil metros. E no outro ano, em 1996, foram as Olimpíadas de Atlanta, e ele sequer passou das eliminatórias nos 10 mil metros. Então, as dúvidas pairaram sobre ele, que ele havia ganhado apenas uma São Silvestre, que ele não era de nada, e se o Ronaldo não tivesse a resiliência que ele mostrou em Berlim, ele teria desistido, igual a todos os sapos desistiram no caminho, escutando os desestímulos das pessoas, dos jornais, etc. Mas o Ronaldo não. Ele era um dos irmãos, dos 12 irmãos. A mãe dele teve 12 filhos, e ele, com 8 anos de idade, ele iria capinar, trabalhar, bater tijolo. Ele sofreu muito para conseguir o que ele fez. Então, o Ronaldo é um cara de resiliência, é um grande exemplo, e hoje eu estou muito feliz. Hoje se completam dois meses do meu canal do YouTube, e não haveria maior exemplo de perseverança, de força, do que o Ronaldo da Costa, o brasileiro, que é o único americano, o único homem das Américas, que correu uma maratona no pace abaixo de 3 minutos por quilômetro. Ele não foi só o recordista mundial em 1998, há 20 anos atrás, como ele segue com o recorde do pace de menos de 3 minutos por quilômetro. Parabéns, Ronaldo, Ronaldo da Costa, um grande homem, um grande cidadão. Eu me sinto orgulhoso de tê-lo como brasileiro, e eu agradeço o seu alô que você mandou para mim. Que você sirva de exemplo para todos nós. Eu também sou um campeão como você. Eu também tive minhas vitórias, e meus esforços, e minhas lutas árduas para vencer todo aquele desestímulo que a sociedade lançou sobre mim. Inscreva-se no meu canal, meu nome é Leonardo Távora, um grande abraço para o Ronaldo da Costa, esse grande brasileiro, e um abraço para vocês. Deus os abençoe.